Música Fala galera colorada, tudo certo? Alento Colorado, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E cá Hoje Inter e Palmeiras, seis e meia da tarde Da noite, sei lá E mano, já tava aí fazendo churrasco Já acompanharam um pouco das imagens Mas pra dar um início aí no vídeo Acompanha tudo aí que vai acontecer no jogo Com o canal Alento Colorado Já peço pra tu te inscrever aqui no canal, assinar as notificações E também deixar o like nesse vídeo Que vai ser muito importante pra nós Valeu cruzado, tamo junto E vamos pra cima, hoje é 3x1 Dois do Valência, um do Arangues E o deles, eu não sei quem é que vai fazer Mas só pra dar uma graça pro jogo Tamo junto e acompanha aí Vamos meter um churrascão ali no Marinha agora Tô indo buscar o editor em casa Depois vou buscar os guris também Vamos passar no super, comprar os bagulho Temos que buscar a churrasqueira São 2 horas da tarde agora Acho que dá tempo, mas Tá meio apertado Tô indo ali agora na casa do editor Buscar ele E já comprar os bagulho pra gente Meter esse churrasco No Marinha E aí editor? Tomei né Buscar uma churrascão que vai ter um assado Então rapaziada, tamo aqui Na casa do tio do editor Pra buscar a churrasqueira Churrada, gritando a mil Buscar a churrasqueira pra gente fazer o churrasco ali no Marinha A gente vai pegar aqui a churrasqueira Vai no super, comprar os bagulho E aí meter o churrasco Aí Ó Ó Fasqueirinha E vamos pegar a mesa agora também Cês puto aí meu Isso é? É meu Chegamos agora No nacional Vou pegar os bagulho aqui Ceba e carne Onde é que tem carrinho? Hoje o churras vai ser raiz Pepsi Polac E as banho Meu, não tinha carne no outro nacional Agora tamo aí no Praia de Belas Pra comprar carne Tamo triatrasado Caralho Meu Deus Eu queria que ele meia no máximo Tá ligado? Caralho 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 Não vai cabelo Vamos pra você Caralho Usar daqui 45 pilos Ah, tá louco Só desgraça Já são 4 horas Já são 4 e 20 Na real O jogo é 6 e meia Não vai dar tempo de fazer churrasco Tem que deixar as coisas tudo aqui de novo Começamos mal rapaziada Começamos mal Mas seja o que Deus quiser Se o Inter ganhar Se o Inter ganhar Tá sereno Vambora Vou ali com os guris Vou dar um corridão na real Daí eu chego aqui pra começar a fazer o churrasco Os doentes me esquecem de pegar o espeto Ah, gente O carro largou com o carro Não, a culpa é nossa A sala com o carro Mas esqueceu Meu, eu tive que fazer toda a função Deixei o carro Tu veio com o mão pra mim Deixei as princesas aqui E fui lá estacionar lá na puta Que parecia o estacionamento do Iker A capacidade de pegar o espeto Meu, a única função dos caras Era organizar o churrasco Que não conseguiram fazer Agora tu tem que voltar lá no carro Pegar o espeto Qual é a chance? Torcida do Palmeiras ali, rapaziada Tudo puto Agora sim, ó Eita Cara, também não, olha aí Esse aqui é o tal do lançador Eu sou o tal do editor Do editor, não do lançador Ele que levou o espeto Vai espetar os produtos aí Ô meu, esqueceu tudo O carro tá longe pra caralho Esqueceu tudo no carro, meu Eu tava falando pra tu pra mim Eu trouxe tudo Eu dirigi Eu tenho que ver tudo Tu dirigiu Mas aí tá muito louco E aí, qual é a bota? Hoje, né? 3x1 3x1? Claro E aí, os guris E aí, os guris, vamos Aí, família, tá tendo, ó Focando Quem sabe isso aí é o caso Vamos ver, história Vamos ver A faca não é muito boa, tá ligado? Ah, tá, começou Oi, ô Toma Já tá bom pra mim O resto de vídeo entre a galera aí Já dá minha coroa, a faca, meu É, não Não te atrapalha aí Começou Só suquinho Só suquinho, hein? Só suquinho Ah, tô vendo Não tô sentindo Bate Tá bom Aí, ó A Luan lançou o lançamento aqui, ó Bande por água Explica, Luan Explica, explica Explica aí Ó, meu Quem não gosta é louco Tá aí, tá o golão E aí, ó É escuro, hein, meu Vô, vô Calação do Esporte Clube Internacional Valência é o nome do homem Alentou 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 Vou entrevistar o Luan e o do Lourinho. Qual que é o platar de hoje? Pelo cheiro do churrasco. É, eu acho que os gris vão parar no dominó hoje. Deleu o porte para a mochila. Ei, Duda Garbi, vai tomar no cu. Ei, Duda Garbi, vai tomar no cu. Ei, Duda Garbi, vai tomar no cu. Vou te buscar, Duda Garbi. Olha esse pacão. Joga a bola aí, meu. Tira o olho. Fudei, Duda Garbi, vai te fuder, meu. Ei, Duda Garbi, vai tomar no cu, Duda Garbi. Exato, estamos com o pessoal aí. O nome de vocês? Vamos, vamos. Qual o nome de vocês? Rodrigo. Lucas. Eduardo. De onde vocês vêm, rapaziada? Mesmo, Arangir. Sou da Norte, Porto Alegre. Sou da Norte, Jásguri. Vem demais. E o placar é para o jogo de hoje? Hoje, eu acho que o Ener vai guardar o primeiro dele no Beira Rio. Vai ser 2x0 para o Inter. Vai ser um do Ener e o outro eu vou deixar para a galera. Arangues? Arangues pode ser, mas... 2x1, Ener e o Alain Patrick. Boa. E tu? 2x1, 2 do Ener ali na estreinha em casa. Foi daquele jeito. E as guris tamo junto. Valeu, rapaziada. É nóis. Coca-Cola, cerveja aí, pô. Vamos, vamos. É o Inter. É o Inter. O Colorado, todos nós cantamos, foi a raça em campo para ser primeiro. A tua história já mostrou quem somos, já pintou o mundo inteiro de Brasileiro. Vamos, 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 meu Inter. Oh, luta para vencer. Oh, nunca me esquecerei. Detra o las atras antes que eu te vi erguer. Vamos, vamos, meu Inter. Oh, luta para vencer. Oh, luta para vencer. Oh, luta para vencer. São 6 horas. 6 e 15 na real. O jogo já começa 6 e meia. Nós vamos chegar atrasados no jogo. Vamos atrasados. 6 e 20 da noite. O sol já está se pôndo lá, ó. E nós aqui. Levando os bagulhos para cá. 6 e 27, rapaziada. Conseguimos entrar agora. Vamos entrar ali. Vamos entrar ali. Vamos embora. Vamos entrar ali. 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 Dizem, 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 vai se valer como é tudo aí, é contigo. Dizem, 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 vai se valer como é tudo aí, é contigo. Música 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 Ocorro é meu coração, meu amor, é meu mar Ocorro na terra da cruz a rei, meu amor Ocorro é meu coração, meu amor Ocorro é meu coração, meu amor Ocorro é meu coração, meu amor Música 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 Reg isto Fim de jogo Inter 0 Palmeiras Também 0 Estreia do Ener Valencia Aqui no Grande Rio Arangues titular Valencia também titular E Cara Enfim Amor Ainda não teve muitas chances, não criou tantas oportunidades. Pra mim, mano, acho que o Mano Menezes já conseguiu extrair o máximo que ele tinha pra extrair. E eu sempre, já falei em várias lives aqui, já falei em vários vídeos, Mano Menezes, eu sempre defendi o Mano, não gosto de ficar trocando de treinador no meio de temporada. Mas, cara, pra mim agora, acho que o Mano não tem mais o que extrair desse grupo. Acho que chega num ponto que bate no teto, não tem mais o que tirar do time. Cara, não sei quem trazer, não sei qual o nome ideal pro Inter, mas o Mano Menezes não tá dando mais pro Internacional. Essa é a minha opinião, fiquem à vontade pra discordar, não tem problema nenhum. Claro que, responsaosamente, discordem aqui nos comentários. Eu entendo também quem discorda, porque eu sempre defendi o Mano Menezes. Mas, cara, pra mim não tem como mais. Eu sei que é complicado trocar de treinadora antes de uma decisão das oitagens de final da Copa Libertadores. Também não sou a favor, mas... Enfim, cara, a gente não pode deixar de criticar o trabalho do Mano Menezes, que nesse ano é pifo, é horrível. Não tem como deixar de criticar. Valeu? E é isso aí, rapaziada. Esse é o meu comentário depois do jogo de hoje, 0x0, um jogo sem oportunidade pro Inter, sem muitas chances. Enfim, tamo junto. Espero que eu tenha trazido o melhor conteúdo pra vocês aí. Espero que eu tenha trazido o clima aqui do entorno do estádio, do Beira Rio. Ó, o pessoal tá se deslocando pra ir embora agora já, ó, o engarrafamento que tá ali. E é isso aí, rapaziada. Tentei trazer o melhor conteúdo aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa as notificações. Tamo junto. E vamos sempre seguir apoiando, sempre seguir lutando pelo nosso colar. Valeu? É nóis. E vamos sempre seguir apoiando. E vamos sempre seguir apoiando.